Os desdobramentos do mau tempo, o abastecimento de água em bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro foi reduzido nesta madrugada após as fortes chuvas que atingiram a região. De acordo com a concessionária responsável pela água e esgoto dos municípios do Rio, a qualidade do produto foi alterada. Então vamos acionar o Matheus Coelzer, nosso repórter na capital fluminense, que vai trazer os detalhes dessa informação. Agora, Matheus, quais bairros foram afetados e qual é a previsão da companhia que trata de água e esgoto para a regularização do sistema? Mais uma vez, bom dia para você, Daniel, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. A previsão é que, pelo menos até o final da tarde, a concessionária possa estabelecer novamente o abastecimento de água aqui no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Oeste, que foi a região mais afetada. Inclusive ontem, né, Daniel, a gente falava na programação aqui da Jovem Pan sobre as fortes chuvas, mais uma vez, aqui na capital fluminense. A produção preparou uma arte aí para a gente destacar agora dos 13 bairros da Zona Oeste mais afetados com a falta de abastecimento. A gente confere agora, viu? Falando sobre a Zona Oeste, a gente teve problemas em paciência, Santa Cruz, Sepetiba, Guaratiba e Pedra de Guaratiba. Daniel, vale destacar que essa parte no mapa ali fica muito próxima à área litorânea. Aí a gente vai indo mais para a direita, mais adentro, temos Cosmos, Senador Camará, Santíssimo, Senador Vasconcelos, Campo Grande, uma região que normalmente é bastante afetada com as fortes chuvas, em Aoiba, Ilha de Guaratiba e Barra de Guaratiba. Esses foram os bairros mais afetados. A concessionária falou que a redução da água foi em 75%. Muitos moradores relataram um cheiro diferente na água e uma coloração. Portanto, a concessionária fala que, de fato, está buscando reestabelecer essa situação em virtude das fortes chuvas e da problemática relacionada a isso. Então, até o final do dia, espera-se que esse problema seja resolvido. Nessa madrugada choveu aqui no Rio de Janeiro, uma preocupação para os cariocas. Ontem a gente já vinha trazendo que, desde o sábado, houve chuva, foi registrado em diversos pontos aqui do Rio de Janeiro. Essa questão do abastecimento que a gente falou agora na Zona Oeste acontece também aqui na Zona Sul, de onde eu falo ao vivo. Antes, em Copacabana, falamos com moradores que também registraram. Aqui no Flamengo não é diferente. O abastecimento ainda também está comprometido. E, no final de semana, infelizmente, a gente teve outra situação bastante preocupante em um terminal da Supervia, em Japeri, que faz o deslocamento da região central do Rio de Janeiro até o último ponto da Baixada Fluminense. Houve um rompimento de cabos em virtude da chuva. Uma pessoa acabou passando mal, teve que ser socorrida, mas a Supervia falou que essa situação já foi normalizada. Agora, o que dá para falar, Daniel? Não está chovendo, mas tem uma sensação de abafamento. Está bastante quente e, segundo a meteorologia, os meteorologistas aqui do Rio de Janeiro, ainda há previsão de chuva. Há uma grande preocupação por parte da região serrana, que foi castigada recentemente também com as fortes chuvas. E também se tem um alerta para as comunidades, para as favelas, nessa área de maior vulnerabilidade, que, se a chuva aumentar, as sirenes possam ser acionadas para que a população fique em estágio de alerta. Estágio de alerta que a gente teve até o domingo e depois passou para o estágio de mobilização. Uma situação mais tranquila agora, mas a problemática, então, correlacionada à água, esperando, então, o que falou a concessionária, que o problema possa ser resolvido e a água possa voltar até o final da tarde. Lembrando que opera com 75% da capacidade, Daniel.